Ah, Hulk raiva, Hulk super raiva, aranha fazer trollagem Hulk, Hulk explodir tudo, porque Hulk está com raiva, Hulk está explodindo, preciso liberar energia, batendo em todos, super Hulk vai acabar com aquele punhado de gente agora, vão parecer, ah, bate minha cara, tia vem aqui que Hulk vai te empurrar com a força da mente, força da mente, ai, pronto, morreu, ai, Hulk recebeu a própria empurrada, Hulk dar tapa de machucar todo mundo, ai, tapa no bundão do carro, toma, Hulk bravo, Hulk vai entrar no bar agora, ai, ai, droga, droga, parece que o Hulk está maluco, eu recebi um chamado aqui, lá do universo da Marvel, dizendo que o Hulk, ele está maluco na cidade, completamente piradinho, explodindo, matando geral, porque o Hulk, ele tem super poderes de força, tá, ele tem super poderes de força, então, eu acho que o Batman, hoje, vai ter que ir atrás dele, ah, mas não tem nada a ver, um é da Marvel e o outro é da DC, mano, é o multiverso da loucura máxima, meu irmão, tem os multiversos de cada universo, e esse aqui é o super hiper mega verso, velho, tem tudo junto, eu não estou nem aí, mano, então, para de me criticar, agora, bora assistir aí essa aventura, porque eu quero saber o que o Batman vai fazer para salvar essa cidade, Ah, Hulk, 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 quer dizer, é, Batgirl, 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 eu quero descansar, não quero mais trabalhar, só quero descansar, em pé baladinha, na lã, Ah, Batgirl, eu acho que não vai dar certo, você vai ter que trabalhar hoje comigo, ah, o que, de novo? Infelizmente, a gente está precisando de uma folga, sair um pouquinho, descansar, mas, ó, hoje eu vou deixar passar, hein? Tá bom, Batgirl, olha, eu queria te levar para um encontro mesmo, só que não vai ser um encontro tão romântico, porque nós vamos ter que derrotar o incrível Hulk, porque ele está louco, assombrando a cidade toda. Ah, sério? Não acredito, Hulk fazendo isso, não, vamos derrotar ele agora, ele não pode fazer isso com a nossa cidade. Ele não pode, ele está explodindo geral, e nós vamos ter que ir no laboratório de Humane, atrás de um antídoto super secreto, capaz de acalmar o incrível Hulk, Ele é um antídoto do sol. Verdade, isso é uma ótima ideia, vai dar certo. Vai dar certo, agora, a gente precisaria que algum carro passasse aqui para a gente roubar. Ah, dá licença, eu sei que nós somos super heróis, mas é o melhor que nós podemos fazer hoje. Pare, em nome da lei. Em nome da lei, sai daí. Eu sou a vingança. É só falar isso que eles treme na base. Ai, amor, me espera. Ele vai querer me bater. Nossa, acabou de... Pega ele. O cara atropelou o ciclista, você viu? Eu vi, está uma loucura, viu? Toma. Isso, isso. Ah, ele vai pegar o carro de novo. Não, não. Não, não, desce. Eu sou a vingança. Ah, vai. Isso, amor, vai. Entra no carro, vamos. Enquanto a gente está perdendo tempo aqui, o Hulk está lá detonando aquela cidade. Vem indo. É verdade, vamos embora, vamos embora. Uhul. Nossa, vamos embora. E agora vamos atrás desse negócio que você falou aí, né? Vamos lá atrás do antídoto. Galera, agora parece que o Hulk e a Batgirl tiveram uma super legal ideia. Eles vão atrás do Laboratório Humane, que é um dos laboratórios de ciência mais conhecidos aqui do GTA V. E eles vão desenrolar o antídoto super secreto capaz de acalmar o incrível Hulk nos seus piores momentos de raiva. Eu estou muito ansioso para ver se esse antídoto vai funcionar realmente contra o Hulk. Mas eu fiquei sabendo que ele vai desaparecer. Então, bora ver como que isso vai rolar e como que ele vai se desaparecer e se a gente vai conseguir encontrar ele no final, hein? Estou muito curioso para saber isso daí. Ficar em conta também. Ah, e chegamos aqui. Chegamos. Vamos, vamos, vamos. Então, eu vou estacionar aqui o carro. Legal, mas esse carro é muito ruim. Ainda bem que demorou três horas para chegar aqui. É, ele é muito lento. Às vezes a gente pega um mais rápido. Mas vamos correndo porque a cidade não espera a gente para a gente salvar a cidade, né? É verdade, Batgirl. Estamos chegando aqui já no laboratório mais secreto da cidade. Será que eu não faço ideia de onde que está o cientista louco? Ou sei lá, seja lá o que o nosso companheiro bolou para esse vídeo. Tá, 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 tá. Nossa, tem um pato aqui. Pato, tá, tá. Vocês vieram e eu sabia que viriam. Caramba, pato, palote. Como eu sabia? Eu recebi uma mensagem dos céus falando assim. Dois chifrutos irão aparecer. Um macho e uma fêmea. Chifrutos. Você não fala assim, cara, cansado. Toma, mas respeito. Você não é fêmea, não? Respeito por que você não é fêmea, não? Heróis que salvam a cidade. Sim, nós somos a dupla dos bate-morcego. Tá parecendo mais artistas diferenciados. Ei, artistas de praia. Ei, vocês querem a cura, né? Nossa, como é que vocês já sabiam, senhor pato? Nós queremos a cura para o Hulk. Ele está destruindo a cidade toda e nós temos que ir lá salvá-la. Ah, como eu disse, eu sei tudo. Eu sei de todas. Mas antes, eu tenho que fazer uma posição no meu dedo aqui. O que é isso? Toma. Não, não. Faz parte do show. Faz parte do show. Isso é feio, pato. Não pode fazer isso não, meu irmão. Eu sou um Batman, cara. Está me tirando. Vou te dar aí, ó. Pega aqui, ó. A cura. Então tá bom, que é dificuldade. Então você vai ter que pegar. Vai ter que pegar. Matou, pato, matou, pato. Eu vou estrangular ele. Ele caiu no chão. Eu tenho certeza que ele caiu no chão. Cadê ele? Ela está ficando ligeira. Ela está ficando ligeira. É? Toma, pato. Ai. Ai. Não rouba a minha maleta. Não rouba a minha maleta dele. Vamos para a maleta dele agora que caiu no chão. Ai, não rouba a minha maleta. Beleza. Calma aí, vou roubar. Uou, consegui. Roubei a maleta dele com o antídoto. Vamos lá, vamos lá, amor. Vamos, amor. Vamos, meu amor. Vamos, vamos. Corre. Esse pato, viu? Ele achou que ia atrolar, gente. Ele acha que ele é espertinho. Galera, o Batman conseguiu pegar o antídoto do pato. Mas eu achei muito fácil. Quero ver se esse antídoto realmente vai funcionar contra o Hulk. Tá, vamos lá então agora na cidade. Porque o Hulk deve estar destruindo absolutamente tudo. E matando muita gente. A gente tem que salvar todas as pessoas. A gente tem que ir bem rápido. Dessa vez a gente precisa de um carro muito rápido. É verdade. Pega o Batmóvel e vambora. Esse Hulk, encontrar. Ah, você achou Hulk em algum lugar por aqui? Não tô vendo. Caramba, olha ele ali na frente destruindo tudo. Ele tá ali. Corre, corre. Nossa, ele dá super saltos. Caramba. Ele tá muito zangado. Ele tá explodindo. Cuidado, hein. Cuidado. Ele tá muito bravo. Nossa, ele pulou. Vai ser difícil alcançar ele. Calma, tem que botar um antídoto. Vem aqui, Hulk. Calma aí, vou botar um antídoto na minha arma. Botei. Prontinho. Agora vai tirar nele. 3, 2, 1 e vai. Isso, não deu certo. Boa. O Hulk desapareceu. Como assim? Caraca. Droga, mas... O que você deu pra ele? Será que foi... Foi aquele pato? Certeza que ele fez isso pro Hulk desaparecer. Eu não faço ideia, mas eu só sei que na thumb tava o Homem-Aranha triste porque o Hulk desapareceu. E nesse vídeo o Homem-Aranha nem apareceu. Será que o Homem-Aranha vai aparecer por aqui contando tudo que aconteceu e esclarecendo todas as nossas dúvidas? Ai, eu acho que sim. Ai, cara. Homem-Aranha! Caraca, Homem-Aranha! Yeah! Chiriquem! Chiriquem! Yeah! Hã? Amigos? O que vocês estão fazendo nesse multiverso? Homem-Aranha é nosso amigo da vizinhança. Eu sou o Batman e essa é a Batgirl. E parece que nós fizemos uma parada aqui e fez o Hulk desaparecer. Estão sentindo o cheiro? O grandão estava por aqui. Estava tentando caçar ele. O que vocês fizeram com ele? Ah! Nossa Senhora! O Semenzato! O Semenzato atropelou ele. Que filho da mãe. Calma, chute no estômago. Ele percebeu maldito. Semenzato, agora me devolvam o grandalhão. Ele estava com um problema no intestino e estava muito nervoso. Caramba! Eu acho que aquele antídoto fez ele voltar para o multiverso da Marvel e sair do... Você deu o antídoto do... Você deu o antídoto daquele pato maldito? Sim, agora você vai ter que procurar ele, Aranha. Eu não faço ideia de onde ele esteja. Olha a minha teia. Tchau, Aranha! Caramba! É tão legal o Homem-Aranha. Ele é demais, né? Ai, eu sou muito fã... Hã? Oi? Olha só! Você fica na sua... Corno! Você fica na sua, Batgirl. Ai, ai, que doido. Galera, eu achei essa brincadeira. Muito divertida, dei muita risada. Eu espero que vocês também tenham curtido essa aventura aqui no canal Brick Games. Se vocês gostaram, vai deixando seu joinha. Até a próxima. Valeu, falou e fui!